No vídeo de hoje, vou ensinar como eu faço a linha rosa aberta. Vou pegar e fazer uma bolinha no centro, e vai puxando as pétalas dos lados. Essa rosa pode ser feita de várias cores, mas vou fazer de uma cor só. Puxo as pétalas. O tamanho que você quiser é a sua rosa. E vai puxando. Se você quiser ela maior, vai acrescentando as pétalas. Vou fazer mais um aqui. Agora vamos para a folha. Então, eu vou fazer mais um pouco. Então, eu vou fazer mais um pouco. Então, eu vou fazer mais um pouco. Na folha a gente pode usar também um dedo mais claro ou mais escuro. Tipo, logo e puxo. Faz tipo um... Ah, esqueci. Não vou terminar ela toda agora senão vai demorar muito vídeo. Finalizar essas. Agora a gente pode contornar ela com esse pincel mais fino. Dá um risquinho no meio da folha e pega na lateral e faz o contorno. Um risquinho no meio, pega na lateral e puxa até a ponta. Um risquinho no meio, pega na lateral e puxa até a ponta da folha. Agora a gente pode acrescentar esses arabesquinhos. Vou dar um charme aqui na rola. E a gente pode fazer um pinguinho aqui no miolinho da rosa. Pra parecer o miolo dela. Olha que lindinha que ela tá ficando. E agora a gente pode fazer uns pinguinhos. De branco. E agora a gente pode fazer uns pinguinhos. É só finalizar as outras. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar aqui no vídeo. É que quando a gente for fazer essa folha na outra fileira aqui do adesivo. A gente tem que fazê-la pro lado esquerdo. Senão vai ficar ao contrário nas duas mãos. O certo é ficar cada mão com a folha do lado esquerdo. Então quando eu vai fazer a folha na 기대ia do lado esquerdo. A folha da fileira esquerda tem que ser feita no lado direito. Para ficar certo, senão quando eu colocar o adesivo nas duas mãos, a folha vai ficar só no sentido. Então, é essa a dica. Então, aqui já finalizei o adesivo. Agora eu vou esperar dar uma sacadinha para passar a base. Aí eu volto para mostrar. Aqui está finalizada a rosa. Agora eu vou passar a base. Lembrando de passar a base só em cima do desenho. Bem próximo ao desenho, não tem necessidade de passar na carteira inteira. Eu tenho muitas pessoas que passam na carteira inteira. E a camada tem que ser uma camada grossinha. E a camada tem que ser uma camada grossinha. Para facilitar na hora de destacar o adesivo, vou colocar na rua. E aqui está finalizado o adesivo. Agora é só esperar secar. Não tem mais ou menos base de tempo. Vai depender do tempo. Quanto mais seco tiver o tempo de sol, vai secar mais rápido. Agora, os tempos chuvosos demoram um pouquinho para secar. E aí está o adesivo da rosa aberto. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo com mais opções de desenho. E aí está o próximo vídeo. Obrigado.